O Dia Mundial do Leite também foi tema no comentário do presidente do G100 e da cooperativa Serra Mar, Pedro Guimarães. E a gente vê um dia muito importante que vamos estar comemorando, o dia 1º de junho, Dia Internacional do Leite, e o assunto é importantíssimo para a continuidade de crescimento e até mesmo para a necessidade de sobrevivência de toda a cadeia láctea com todo o reflexo que tem nos médios e pequenos produtores. Quando vem 1º de junho, a gente volta no assunto. Uma das grandes bandeiras do G100 é defender reformas estruturantes que tragam competitividade ao setor. O Brasil é um país exportador em tudo que o agro produz. No leite, ainda muito pouco e muito mais importador do que exportador. Nós temos que ganhar competitividade. E é um dos itens que está nas defesas do G100, da reforma tributária, a gente não perder conquistas tributárias que foram conquistadas ao longo de 20 anos. A gente tem que defender a manutenção. Então, nós não queremos nada a mais, mas na tramitação da reforma tributária, nós queremos defender a manutenção de algumas conquistas que refletem toda a cadeia de uma forma que podem minimizar custos e ajudar o setor a se tornar competitivo. Que é a única forma de médio e longo prazo de se tornar competitivo e, desta forma, impedir importações abusivas. Está na defesa do G100, a manutenção de alguns créditos tributários foram conquistados. E isso, nos últimos anos, criou-se o programa do PIS e COFINS, que era o mais leite saudável, ligado ao crédito de PIS e COFINS. Esse programa trouxe toda uma metodologia aprovada pelo Ministério da Agricultura, dos quais os laticínios, para ter direito ao crédito, tinham que aplicar parte do recurso em dinheiro, nas propriedades, em assistência técnica, melhorando qualidade, produtividade. Nós temos vários laticínios e vários projetos de sucesso no país, com melhoria genética de rebanhos, que trouxe um reflexo direto em produtividade. A gente observa um crescimento de produção brasileira, ao longo dos últimos 20 anos, da produção e produtividade de leite por propriedades. E isso, com certeza, melhora a renda e melhora a competitividade, diminuindo o risco da importação, da importação desleal e da concorrência desleal. Então, a gente vê o dia como um dia muito importante, no dia 5. A gente deve ter a participação lá. O leite é um produto branco, não tem cor, não tem partido. A gente fez questão de fazer esse evento na Câmara dos Deputados. Temos o apoio do Rafael Simões, do Reginaldo Lopes, de deputados de centro, de direita, de esquerda, que vão estar participando lá no dia. Justamente porque o leite é um produto que todos consomem, é um produto branco e é um produto que está em todos os municípios do país, gerando renda. São mais de um milhão de produtores e os empregos diretos que a cadeia gera passam de 4 milhões de empregos. Então, é uma cadeia produtiva importantíssima de ser defendida e ela leva renda desde o pequeno município até o médio e grande município. E aí